Meus melhores versos eles não fazem mais questão Que nem na batalha duvida da multidão Sem gritar pra melhor rim ou pro MC marbilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão É dois versos duas vezes cada um Vamo lá família Eu quero ver, eu quero ver SORCE! Mais um! Mas esse é o Vick, não honra o microfone Gustavo mais avançado é Victor Stone Se você não entendeu, aqui seu imbecil Peita do capitão, sua assassina sangue frio Tic-tic-tic, Tic-tor Stone Não entendi nada, é o Naruto sem o clore É quando ela é minha gruta, eu vou falando a realidade Cê não faz não terço, cê não passou nada Ah mano, sua rima foi caô Não entendi, pelo visto eles não Porque não, ninguém gritou Sinceramente no regime, Naruto é o caralho Mano, aqui não é convenção de anime Falou de Naruto, que sem a sorte Sou um ninja traidor, iluminado pela noite Se você não entendeu, parceiro assim que é Falei de sangue frio porque você é um picolé Desse jeito aí eu não desando Cê é um ninja traidor, cuidado com o comando Bagulho é muito louco e pra você não tem bem Se cair a sua facada no teu bucho no xadrez A linha de trair os outros, festalha que tranquilão Pra mim você é fraco rimando nessa sessão Até porque se você não tenho medo De onde eu vi meu parceiro, tá na rima que morre cedo Vamos lá familiar, só dois verges de cada Vamos lá, vocês da plateia vão escolher os dois melhores Beleza? Aí colam os parceiros e faz aí o bagulho certinho Vai que vai! Barulho para as rimas do Angu! Vick! Emitei! O Vick foi melhor que os dois Então aqui ó, entre os dois aqui, beleza? Barulho para as rimas do Angu! Emitei! Mãos para o Angu! Quem gostou das rimas do Angu, mãos para o Angu! Mãos para o Angu! Mãos para o Angu! Ó, fica levantado para o Angu, hein? Vou contar! Mano, o que vocês estão fazendo aqui, véi? Só uma pergunta, véi? Vocês são plateia, véi? Vem pra cá, pra trás da caixa, vai, vai, vai! Não para o DJ, vocês estão tampando o DJ, véi! Mãos para o Angu! MT, né? O que eu pedi? Mãos para o MT, vamo lá, vou contar! Vai favor pra caralho! 30! Mãos para o Gu! Quem gostou das rimas do Gu? Cadê o Tiago? Deu o Gu, hein, família! Então... Ah, não, o jurado não vota esse round, mano! É só a plateia, beleza? Então uma salva de palmas para o MT aí, família, certo? Agora vem aqui, Jornão e Gu! Vamos lá, família! Jornão e Gu versus Vicky Cruz! Jornão e Gu começa! Eu quero ver, eu quero ver! Jornão e Gu! Jornão e Gu! Jornão e Gu! Jornão e Gu! Pode vá, rimando aqui no estilo Emicida Você sabe que hoje, que eu não toca na ferida Rimando bem em cada partida Cuidado pois o meu conhecimento é do livro da vida É, fala de ferimento, esse é o debate A gente mete com a cena e você só late Relaxa aí parceira, em teu verso é mente ou late E depois quebra o seu dente e escova com concate Quebra os seus dentes, parceira que enfim Tira o seu, um puro igual o Halloween Se você não entendeu, aqui é tipo Michael Myers E a sua derrota é estampada em todos os flyers Rota estampada, desculpa sem malícia Cê é milicião, não paga pau de polícia É foda, ela é parceiro, mas aí fazer o quê? Deixa o bigode grosso, tem uma farda pra você Tenho uma farda pra você Na moral, cê sabe mano o que agora eu vou dizer Falou que eu morto, mano é só estresse Não faço nada, solta o guepardo pra você ver o que acontece É, ele corre, 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 corre a milhão Só que agora cresceu a juba e ele virou um leão Aí o leão virou gatinho e ficou bem bravinho Depois surgiu e não veio aguentar no grito O que cê tá falando aqui você se atrapalha E o meu conteúdo sempre vai ser da NASA Se você não entendeu, cê é uma gentalha Cê fala genial, protótipo, meu filhote igual o Bufasa Conteúdo da NASA Nossa, puxa, vou fazer cê subir I love revolu russa Eu tô ligado, druta Nem só o China e o Kobe Mas depois desse porra E cê dorme com mais Gangob Vamos lá, vamos lá Vai ser dois rounds agora, hein Barulho para cima do Jonão e do Gu Vick Cruz Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Vick Cruz Ei, ei Vamos aumentar esse mark aqui que tá difícil, mano Aumentar mais aqui Ei, som, som Melhorou, melhorou E agora É só acertar noi, DJ Geral com a mão pra cima Vai, vai, vai Uou, 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 uou É só o Z de uma pesada o da tribo que incenderia e cê matala Não tem, não tem É só o Z de uma pesada o da tribo que incenderia e cê matala Não tem, não tem Sabe o que eu faço? O verso não sou freguês Meus parceiros já foi No artigo 33 Aí a gente vê que o menor morre com a pochete E depois vocês falam Vamos ganhar no clique e clack No clique e clack eu vou falar Cê sabe que é agora na base eu vou criticar Me chamou de gato é o que o cara vai falar Eu trouxe a mão de sol, muito prazer Me apresenta o gato Oscar Desculpa truta, você pensa o que quiser Olhou pro macho estroto, prazer só com mulher Eu tô ligado o Jonão, aqui o bagulho é tempostura Você tá de que lado, prozinho de ditadura? Toda vez o mesmo papo nesse artefato Mas você cometeu muito pedrado aqui em pá Você cometeu muito pecado e te deram uma cruz muito pesada pra carregar Sabe que eu faço até o fim Agora eu vou fazendo um argumento pra somar no sou freguês Cê sabe que o bagulho não é skunk Mas cada pecado, lágrima já molha com sangue Se você me entende eu atropelo igual o Mustang Cê falou de cruz, moleque então respeita Eu fui sóbio, eu fui o da esquerda, se eu for o da direita Falou em pecado, peraí não entendeu? Não foi pecado quando a sua saga foi queimar judeu? É foda né parceiro, mas aí fazer o que? Falso catolicismo eu queimo ele e você Nessa fita com certeza eu imploro Com certeza nessa fita que eu não ignoro Você fala essas fita, mas o lema é matar racista Porque eu sou tipo um bastardo em glórios Vamos lá? Barulho para as rimas do viking do cruz Jonão e Gu Jurados 3, 2, 1 Terceiro round em família Quem vai? Escolha aí mano, rapidão, rapidão É o Yuri que sabe fazer esses baguio mano Quem começa? Pede aí Pede aí Pede aí Pede aí Pede aí mano Vai, quem começa? Você? Jonão versus Vic Jonão começa Ai Ai Vamos com a mão pra cima, é porra Mas aqui você não entende, você tá ligado que acabo contigo Escuta meu mano, abre os ouvidos e agora escuta o que eu te digo Porque você já tá ligado sendo MC Sou tipo um jardim do Éden Eu sempre estive aqui Eu não sou MC Porque eu nunca fui cabaço Antes de querer artista eu fui H com ponto aço Eu tô ligado truta Não é seguidor da Cone Antes de pegar no mic Eu aprendi ser homem Mas agora você não entende, você tá ligado que eu vou ser cruel Você era H com ponto aço, bateu de frente H com ponto papel Então se você não entende, você não entendeu nada Pois agora te ganho e tô é rolê de quebrada H com ponto papel, porque toda rima explora Em questão de new rap eu sou a fauna e vivo afora É foda né meu truta, talento rebigora Fique MC na racha de Projota, você é a sensação Que chegou agora Não sou a que chegou agora, sabe que desiste Sou facção e sabotagem e castelo triste E se você não entende, entende vacilão Foda-se que você é velho, me representa a nova geração Desculpa meu drum, você nunca manjou do pão É pagar de facção, ninguém quer e tu nunca se dou Eu tô ligado meu truta, capota torre então Nem preciso ser o Douglas, minha realidade é cruel Quando cê fala de facção agora eu não me iludo O Zika maior é exemplo de que o homem estragou tudo Então cê fica quieto, se liga meu rapaz Só porque você é antigo, não quer dizer que você sabe mais O homem estragou tudo, desculpa na moral O homem estragou tudo quando adotou um animal É foda né parceiro, decidida eu não corro Quem mandou o diabo, manda reza pro cachorro Vamo lá Vamo lá Barulho para as rimas do Jonão Fique Jurados 3, 2, 1 Jonão e Gu pra cima fazem A Mão A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe R дол... Que chama risada